Paulo, obrigado por falar com a gente mais uma vez. E queria perguntar, direto te perguntando, por que você decidiu concorrer novamente à presidência do COBE? Bem, eu estou indo para a minha primeira reeleição, com muita disposição, fundamentado no que já foi apresentado na minha gestão do COBE e outras instituições nacionais e internacionais, me considero capacitado para essa nova emissão e tenho disposição para isso. Por isso que estou aqui. O senhor considera, então, que essa é a sua primeira reeleição? Porque tem uma discussão em relação a isso, não é? É, então não pode discutir tudo, mas é a minha primeira reeleição, sim. Ainda sobre isso, a candidatura do Marco Laporta, a Comissão de Atletas, também algumas entidades, elas questionam isso e falam, sobretudo, sobre um eventual risco de isso ser questionado ali na frente e talvez trazer problema na transferência de recursos públicos, caso o senhor seja eleito por aquilo que talvez fosse considerado como um terceiro mandato. Como o senhor vê isso? Conjunturas. Conjunturas. Apenas ideias, não tem nada concreto, não tem nada escrito, não fui interpelado sobre isso. para mim é tudo conjuntura, faz parte do processo, da discussão, não tem problema. O senhor considera que sete anos é pouco tempo para presidir o COBE? Isso não tem que ser eu fazer essa consideração, não é? Eu só posso dizer a você o seguinte, que o Comitê Olímpico do Brasil, nessa gestão, melhorou em todos os níveis, em todos os níveis, na gestão, na gestão esportiva, na governança, não tem... Aliás, é surpreso, porque a única coisa que se fala nessa pré-eleição é sobre essa questão, que é apenas especulação, e não cabe a mim responder, porque é jurídico, e jurídico vão responder. E eu vou te dar um exemplo aqui, claro, nós somos filiados do Comitê Olímpico Internacional, nós somos representantes do movimento olímpico no Brasil, e nós obedecemos a Carta Olímpica, que não conflita com os interesses do país, com a legislação de cada país. Lá são 12 anos. Eu prometo que a gente vai abordar questões de... interesses, enfim, para os próximos quatro anos, mas o senhor citou, por exemplo, que são 12 anos no Comitê Olímpico Internacional. Então, o senhor considera que a legislação brasileira que limita a oito anos, e o próprio Estatuto do Cobre, então, atrapalhariam nesse sentido? Não, não atrapalhariam, não, até porque eu aceitei isso aí. Está no nosso Estatuto, entendeu? E eu obedeço a lei tranquilamente. Não se discute a lei, depois dela sancionada e promulgada. Mas não pode valer só o outro lado, né? Tem que escutar as razões que existem de todos os lados. É isso que existe a legislação, né? O direito à resposta, ao contraditório. Mas eu estou tranquilo com relação a isso aí, não tenho preocupação nenhuma. Uma última questão em relação a isso. Nos últimos quatro anos, o senhor chegou a conversar com o Marco Laporta, que era se eu visse sobre a sua sucessão ou não? Não, nesse sentido específico, não. Conversar sobre sucessão, a gente fala. Sempre falou. Vida inteira. Em todas as minhas ex-administrações, como já disse, nacional, internacional, sempre se conversa. Mas nunca de forma efetiva. Perfeito. Houve desentendimentos entre vocês? E quais você considera as principais divergências entre vocês dois em relação ao que deve ser feito na próxima gestão do Código? Em absoluto, nunca houve divergência entre a gente. É como uma família. Você discute, você fala, você tem suas posições, o outro tem as suas posições, e há que se respeitar e considerar. O que você pensa e o que eu penso. Tá bom? Nunca houve discussão com o Marco. O Marco nunca. Jamais. Então, esse assunto todo é uma questão pontual de eleição. não existe inimizade, rompimento, nada disso. Em absoluto. Se eu encontrar com ele, eu vou cumprimentá-lo, tomar um café com ele. Não tem... Falta oportunidade só. Mas não tem nenhum. Em absoluto. Nós somos, nesse momento, estamos em situações eletivas e pensamentos diferentes. Ele tem o ter, eu tenho o meu. Mas tem essa questão de litígio. Nós não somos nem nível. Nós somos, no momento, um adversário político, de ideias, de propostas. Não é? Então, é isso. Não tem nenhum. Não coloque o pessoal na frente da política, do profissional. Cada um tem o seu espaço próprio e há que ser respeitado. Perfeito. Falando de gestão agora, qual o balanço que o senhor faz de 2017 para cá? O que você acha que tem que melhorar ainda para, enfim, o senhor estar buscando mais quatro anos? Olha, nós entregamos nessa gestão as duas melhores campanhas em Jogos Olímpicos. Tóquio e Paris foram as duas melhores resultados em termos contínuos de toda a história do movimento político. De quatro eventos que foram realizados. Quatro eventos não. Foram realizados muitos eventos. Só um doze. Mas do quatro, o top four, vamos dizer assim, nós saímos melhor do que antes em três, mas muito melhor. Aí vem Tóquio. Uma medalha faz a diferença. Mas nós temos que lembrar que no passado, não muito distante, o Brasil nem ganhava medalha em Jogos. Eram duas medalhas, uma medalha. Teve Olimpíada, que o Brasil não ganhou medalha de lua, que foi em Sílvia. Então nós estamos discutindo, avaliando para baixo um resultado de uma medalha de diferença. A Olimpíada de Paris foi melhor do que a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, que foi realizada em casa com todas as facilidades, onde os atletas não precisavam passar o processo classificatório. Todos podiam entrar. Foi a maior delegação do país. Nunca mais vai acontecer isso, porque nós cedíamos o assédio. Nós cedíamos uma Olimpíada, pode ser que isso vai cediar um jogo. Mas não. Nós somos melhores do que o Rio de Janeiro. E fomos o segundo melhor resultado de todos os tempos. Isso é derrota? Não, melhor. Se eu não vou lutar. Qual seria a meta para a Los Angeles agora? Superar. Como sempre eu disse, sempre superar. Sempre avançar. Sempre avançar. Então estamos trabalhando, trabalhamos para isso, são as circunstâncias, contingência, competição, enfim. Tem variáveis incontroláveis, não dependem da gente. Naquilo que foi possível controlar, nós fizemos. O suporte às confederações, o apoio aos atletas, contratação de técnicos quando a confederação é solicitada, porque nós trabalhamos em conjunto. Treinamento no exterior. Ah, precisa treinar em tal país assim, porque lá estão as melhores equipes. Ok, vai para lá treinar. Ah, precisa contratar um técnico para dar suporte aqui. contrato técnico. Então, todos os caminhos foram realizados e foram concretizados com o objetivo de performar. Performar é a hora, é o momento. Tem coisas que não se controlam, enfim. Mas eu não estou triste com esse resultado, porque foi o segundo melhor resultado de toda a história. Toda a história do estudo. É um bom resultado. O senhor promoveu uma reestruturação na gestão do esporte em 2022, né? Considera que essa reestruturação deu certo e pretende manter caso fique mais quatro anos? Ou vai mudar ali? Não. A questão de pessoas é pessoa-pessoa. A estrutura foi modificada e deu certo. Nós criamos uma diretoria de desenvolvimento. Essa diretoria de desenvolvimento tem a função específica de fomentar o crescimento de modalidades, a restituição e reposição de atletas que estão todo mundo chegando ao final, né? Então, a reposição, essa diretoria de desenvolvimento é que tem esse objetivo, né? Um fato concreto de uma ação específica da diretoria de desenvolvimento. Um programa que nós denominamos de conexão. Agora, a conexão Lima que vai se performar em Los Angeles. O que é isso? Os atletas que participaram dos Jogos Panamericanos eles têm de acordo com as normas da Panasport eles estão se classificando se formar campeões e tal eles estão automaticamente classificados para a Olimpíada. Só que esses atletas nós detectamos esses atletas e trabalhamos esses atletas para que eles venham a performar bem nos próximos jogos. O que aconteceu com relação a Santiago e com relação a Paris. Muitos atletas jovens performaram bem lá. Então, esse já é um programa que teve sucesso e vai continuar evoluindo. Então, as mudanças que foram foram mudanças sim, estruturais e deram certo. nomes o senhor pretende alterar alguma coisa? O Jair Sampaio vai continuar? O Jair Sampaio? Evidente. É um campeão olímpico, entendeu? Tem expertise. Foi antes para o Comitê Olímpico. Ele trabalhou na... Ele foi presidente da Fundação de Esporte de Santos que era uma secretaria. Ele trabalhou no Centro Olímpico de São Paulo. Ele trabalhou no Ministério do Esporte na Secretaria de Alto Rendimento e veio para o Fóbio. E é um campeão olímpico. É um campeão olímpico. Então, nós podemos fazer tudo o que ele fez. Eu, você, mas nós não vamos ser campeão olímpico nunca. Eu, pela idade, você, porque não treinou desde cedo. Se mesmo, o COBE assinou um grande contato de patrocínio com a Caixa. E também a gente tem... O COBE tem a lei das loterias como a principal fonte de recursos. Por que é tão difícil dividir com recurso privado e se o esporte olímpico brasileiro depende... é dependente... Não vou dizer total, mas não consegue sobreviver sem recurso público. O esporte no Brasil que não depende de recurso puro para nada é o futebol. Puro. todos os demais vão ter participação de recurso público. Ou de convênios, ou termos de convênio, ou das loterias, mas vão depender. O COBE tem avançado. Eu, quando entrei no Comitê Olímpico, entrei não, eu estava em zero, porque pós-Olimpíadas do Rio foi um declínio total, uma ladeira abaixo de patrocínio, para todo mundo, para todo mundo. Mas, no ciclo passado, nós terminamos com seis patrocínios do anterior. Com seis patrocínios. Agora, com a entrada da Caixa, é o vigente segundo. E o entrada da Caixa, esse programa de patrocínio da Caixa, nos deu a possibilidade de criar, quer dizer, pôr em prática a nossa ideia do programa chamado TOB-COB, que não é novidade no mundo. Esse é um programa já desenvolvido pelo Comitê Olímpico Internacional em relação aos seus Comitês Olímpicos Nacionais. Então, esse recurso da Caixa vem apoiar a nossa ideia para realmente concretizar o programa TOB-COB, que é um recurso que vai vir a mais. É um recurso que não é tirar... Agora que eu tenho esse recurso aqui, eu vou deixar de repassar o recurso ordinário que a gente passa para as confederações. Ou então, o programa de preparação olímpica que nós repassamos. Ou então, o programa de preparação para a América também vai continuar. Esse é um recurso a mais, que vai possibilitar naturalmente a criação de novos projetos das confederações, porque nós reagimos sempre em parceria com as confederações. E injeção direta na atividade finalística do movimento olímpico, que é isso. E eu vou te falar uma coisa, o único país do mundo, o Comitê Olímpico do mundo, que não depende de absolutamente nada de recurso público, Estados Unidos da América, nossos irmãos do norte, todos dependem de recursos. Todos, absolutamente todos. Não tem nenhum, pode pesquisar. Os critérios que são adotados para dividir o dinheiro entre as confederações vão ser mantidos ou é algo que você acha que ainda pode ser debatido? Olha só, esse é planejamento e planejamento é algo vivo. Você tem que sempre implementar e melhorar. O que nós não abrimos mão é dos critérios da governança, da meritocracia, isso não se pode abrir mão disso aí, tá certo? Mas eles são muito bem, são 16 critérios, tá certo? E a governança faz parte desse processo, né? Então, obteve uma pontuação X, vai receber Y, obteve... E tudo é proporcional e igualitário nesse sentido. Por isso que um dos nossos pilares é a meritocracia, além da transparência e da austeridade que hoje já dito a austeridade, é otimização do recurso, que a gente precisa investir. O esporte de alto rendimento é investimento. Você pode ter ideia, você pode fazer o maior plano do mundo, você pode projetar, mas se você não tiver o recurso, você não vai botar o seu time em campo. Então, se o senhor for eleito, a maneira como foram distribuídos esses recursos nos últimos quatro anos serão mantidos. serão mantidos e melhorados. Aí quem vai dizer isso aqui é a minha área de esporte, é a minha área financeira, de planejamento, que vai dizer, olha só, nesse critério aqui, a gente pode aumentar isso, pode diminuir aquilo. Planejamento é vivo. Planejamento você vai... Não é que você vai mudar tudo, não, você tem que fazer ajuda. É isso que existe planejamento a longo prazo. Você ir ajustando de acordo com o que vai aparecendo de novidade, de necessidade, é vivo. Planejamento é vivo. O COBE teve, mantém já alguns anos um programa de trazer técnicos estrangeiros, ele foi mais forte no ciclo anterior, se eu não me equivoco, do que nesse último. O senhor pretende manter esse programa, ampliar esse programa? Acho que ele já chegou no limite, ele já forneceu o que precisava. Como o senhor vê essa questão de trazer técnicos estrangeiros para o Brasil? Isso é uma demanda da Associação. Elas apresentam as necessidades, nós estudamos em conjunto, havendo a necessidade realmente, em comum acordo com a área técnica deles, com a nossa área técnica, que é possível fazer a contratação. O senhor é a favor desse modelo? O senhor não acha interessante esse modelo? Mas qual é o problema nesse aí? O que existe de contrário a isso aí? Os técnicos, quando vêm, vêm e transferem conhecimento. Eles não ficam aqui isolados dentro da galera do casulo deles. Eles vão para treinamento de campo, eles vão fazer clínicas para os outros demais técnicos. Muitas das nossas modalidades evoluíram por quantas técnicas de estrangeiro e outras tantas evoluíram com os nossos próprios técnicos. Olha só, eu vou te dar um exemplo claro de ações realizadas, porque as minhas propostas são fundamentadas em fatos, em coisas realizadas enquanto administrador. Na Confederação Brasileira de Judô, que é uma confederação onde o judô brasileiro é uma referência no mundo, nunca teve um técnico estrangeiro. Nunca. Mas detectamos que em 2002 precisava não ter um técnico estrangeiro. Contratamos um técnico estrangeiro que veio para a equipe de base. Depois transformou um técnico na equipe nacional. E era mulher. quebrando dois paradigmas no judô. Um técnico estrangeiro e um técnico de judô. Mulher para o judô masculino. Entendeu? Então, não tem medo desses desafios. Esses desafios para mim estão superados. Falando um pouco de estrutura, a gente tem aqui o Parque Olímpico, uma estrutura que muitos atletas aproveitam, mas a grande maioria dos atletas acabam treinando nos seus respectivos clubes e academias. Você acha que essa é a melhor forma e você pensa em investir mais para que a estrutura do COBE alcance mais atletas brasileiros? Olha, realmente nós temos o nosso centro olímpico lá no Rio de Janeiro, na Barra, um centro super estruturado, moderno. Um exemplo aqui, para as Olimpíadas de Paris, nós temos lá o nosso centro da ginástica artística. O pessoal da ginástica artística treina lá, entendeu? O tempo todo, o tempo todo. Ou detectou-se que havia uma troca de equipamento e seria utilizado em Paris. Nós compramos equipamento e o outro equipamento que era no japonês estava novo. Trocamos para adaptar para os atletas treinados exatamente como eles iam encontrar lá em Paris. Então, há essa preocupação do Comitê Unido no nosso centro de treinamento. Porém, sim, precisamos expandir. E a expansão vai acontecer através de um acordo de parceria que vai ser assinado aqui em São Paulo durante a Cobra Exo com o Estado do Ceará por conta do centro de formação olímpica que eles têm lá. O CFO. Um baita da estrutura de equipamento esportivo que nós vamos utilizar em parceria com o Estado do Ceará, com a Secretaria do Esporte, com a finalidade de manter a equipe esportiva seleções permanentes ou temporárias que a confederação opte por ali. Lá já tem gente treinando. Vamos implementar a utilização daquele centro e tem vários aspectos ali. É levar o movimento olímpico para fora da região mais concentrada que é sul-tudeste, pra região norte e nordeste, mas não é só lá. O CFO vai ser uma base de treinamento do Centro do Comitê Olímpico do Brasil. E também o Centro Olímpico de São Paulo está na nossa pauta. Vai ser também assinado um termo de compromisso de parceria com eles para executar. Não é termo de compromisso para formalidade para foto, não. Vai ser utilizado. Esse é um dos sinais que nós vamos de ações para a próxima ajustação. Uma reclamação constante de atletas, especificamente do atletismo e da natação, é que se encontra pouca piscina olímpica ou semiolímpica, os atletas do atletismo se encontra pouca pista homologada para treinar, enfim, tem ali áreas militares e tudo mais. É uma preocupação do senhor isso? O senhor pensa, talvez, claro que isso envolve muito a questão do poder público, o senhor pensa, talvez, em levar isso para o Ministério do Esporte ou isso é uma coisa estrutural que o senhor vê que não tem muito o que fazer. Já me deu a resposta, a metade da resposta me deu, o poder público, certo? É do Estado, é da Prefeitura, é do Governo Federal, aqueles têm mais capilaridades para isso aí, é obra, é... bom, mas nós temos sim uma atenção toda especial, tanto é que nós estamos indo lá para o CFO, viremos aqui para o Centro Olímpico de São Paulo e, recentemente, eu estive no Paraná conversando lá com o secretário e comentou por várias outras cidades do Estado que têm centros de treinamento e têm centros de excelência de altíssimo nível de excelência em Cascavel, que é docentivo, inclusive, e na própria cidade de Curitiba, eu visitei lá um espaço da Prefeitura, um estado da Prefeitura, que tem lá, vai ser a cidade da Escalada, que vai fazer um Campeonato Sul-Americano agora recente, nesse mês de novembro, e o ano que vem está planejando uma Copa do Mundo. Então, essas oportunidades que me mostraram é uma possibilidade de estar presente assim. E como o COBE e as confederações podem fazer para fortalecer essa relação com as cidades e incentivar essas obras e essas estruturas? Nós temos um evento do Comitê Olímpico Brasil chamado Jogos da Juventude, até 17 anos, são 16 modalidades, todas olímpicas, e esse Jogo da Juventude acontece com parceria, com secretários de esportes de todos os estados. Nós temos uma grande conexão com as secretarias de esportes de estado. E dentro desse projeto que começou lá com o Jogo da Juventude, nessa parceria toda, já existe essa possibilidade de estreitar o relacionamento com as confederações através das suas federações estaduais para ir lá na ponta, na federação, para potencializar o desenvolvimento dessa ou daquela modalidade de acordo com a vocação de cada cidade, porque não dá para se fazer tudo numa mesma cidade. Tem cidades, tem vocações para isso, para que eles podem e vai se implementar. E isso está sendo feito através do relacionamento provocado pelo Jogo da Juventude, com a Secretaria de Estado, com todos os estados do Brasil, porque nós temos conexão com todos esses estados através da nossa diretoria de desenvolvimento criada nessa gestão. Para finalizar, o senhor quer deixar uma mensagem? A mensagem é que essa aqui não é uma vocação pública, pública no sentido que é da abrangência da nossa sociedade toda. Que os nossos, que quem de fato vai decidir o rumo e o destino da próxima gestão do Comitê Olímpico são os nossos eleitores, as confederações brasileiras, a Comissão de Atlânticos do Comitê Olímpico, que, diga-se de passagem, não tem nenhum atrito com eles, pelo contrário, foi dentro da minha gestão que foi implementada a participação deles nos diversos segmentos do Comitê Olímpico, são votos e vozes na Assembleia, são vozes e votos dentro do nosso Conselho de Administração. Então, que eles venham com a consciência voltada para projetos, para realizações. Quem fez, quando fez, qual foi o resultado? E voto de acordo com a sua consciência. Perfeito, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado.